Mais uma atração, quero que vocês recebam com aplausos, meu amigo Naldo Kleber, aplausos! Eu fico injuriado quando chego em minha casa O meu quarto transportando de poeira Já coloquei anúncio nos jornais Preciso de faxineira É, me apareceram mil interessadas Mas me chamam de louco, feito gato ladrão Porque moro no morro, lá no escadão Longe da cidade, perto da solidão Eu fico injuriado, chateado, amalucado Mas eu não perco a cabeça É, eu fico injuriado, chateado, amalucado Mas eu não perco a cabeça Eu fico imaginando alguma coisa pra fazer Mas eu gosto é de viver sem fazer nada Mas quando é preciso, fico esperto Marrento, barra pesada Marrento, barra pesada É, sensual, bonito Espada de ouro E a mulherada me chama de tesouro Meu cabelo grande, chama atenção Jeito amalucado, tipo gostosão Aperto um cigarro e meu pensamento voa Mas eu não perco a cabeça É, aperto um cigarro e meu pensamento voa Mas eu não perco a cabeça Mais um dia lá em casa Quase entro numa fria Nesse dia quase que eu perco a cabeça Saia um fumaceiro do meu quarto E um cheiro de folha seca É, e o meu vizinho Tremendo caretão Ligou 190, chamou o camburão Na delegacia eu dei minha versão Pareço amalucado, mas tenho devoção Falei que só estava defumando o ambiente Espantando a solidão É, provei que só estava perfumando o ambiente Eu não tive má intenção É, só sei que eu estava fumaçando o ambiente Viajando Na emoção Naldo Cleber é sucesso Aí está, Naldo Cleber Tudo bem? Que alegria mais uma vez Recebê-lo aqui no nosso programa Morando no Rio de Janeiro Morando no Rio de Janeiro Trabalhando aí em todo o Brasil, graças a Deus Com Bartô Galeno também Trabalhando com o Bartô Trabalhando com o José Roberto Trabalhando com o Baltazar Trabalhando com uma galera boa aí da saudade Muito bem E qual o telefone de contato com o Naldo Cleber? É o DDD 21 no Rio de Janeiro 8668-0623 Repita o telefone 21, que é o Rio de Janeiro 8668-0623 Esse é o telefone do sucesso, né? Vamos cantar mais o sucesso? Vamos lá, mais um Agora, Naldo Cleber Com certeza Brasil Vamos lá, agora Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Não me deixe Ficar sem ela Naldo Cleber Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E isso já diz Você é luz Você é luz É raio, estrela e lua E lua E lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é luz É raio, estrela e lua E lua Manhã de sol Me beija na boca Me ama no chão Me beija na boca Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu Ioiô, 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 ioiô E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e lua E lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão